É realmente uma notícia triste para a gente do que dá, para a imprensa, para a torcida vinegra. Infelizmente o Assisinho sofreu uma lesão de ligamento com o usado anterior, isso vai determinar que o atleta deverá realizar um procedimento cirúrgico em torno de duas semanas, um procedimento cirúrgico que vai deixar o atleta afastado por seis a oito meses. O Assisinho é difícil falar agora num momento desse, eu principalmente tive uma lesão de menisco em 2008, a minha recuperação foi um mês, eu já vi quanto foi ruim, e agora cabe para nós dar uma força para esse jogador, um jogador que vem nos ajudando muito, tanto na marcação como no ataque, com certeza a equipe vai sentir muita falta dele, mas o Silas é um treinador muito competente, já tem na sua cabeça uma equipe para amanhã, jogadores também que possam jogar e não sentir tanta ausência do Assisinho, mas é duro né cara, ainda mais você perder um jogador durante o ano inteiro né, a gente vai ter ele só em janeiro do ano que vem, é só Deus no momento desse para dar força para ele. É péssimo, ainda você vem de uma vitória diante de um atleta do ANS, depois de um América Mineiro pela Copa do Brasil, onde a confiança está em alta e você vai para um jogo onde tem um treinador que conhece e um jogo que a gente poderia, a gente vencendo, a gente daria um salto muito grande na tabela. Esse resultado não aconteceu, graças a Deus que não só eu como meus companheiros já estamos torcendo que chegue logo amanhã para a gente dar uma resposta para o nosso torcedor diante dentro de casa. Uma necessidade, pelo elenco que foi formado, pelo grupo que temos, a gente tem que estar sempre, a gente está sempre recebendo esse tipo de cobrança que é a vitória né, ainda mais pelo elenco que tem, pela forma que a gente fez uma Copa do Nordeste, então é essa resposta que a gente tem que dar amanhã com a vitória.